Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu vou fazer um vídeo aqui de comprinhas pra vocês. Eu comprei, gente, bastante coisa na Shopee, né? E como vocês sabem, estão chegando super picadinhas as encomendas, né? Então eu esperei juntar mais um pouco de produto aqui pra mostrar pra vocês. Eu sei que já tem um vídeo aqui recente, mas eu sei também que vocês gostam bastante dessas comprinhas internacionais, né? Só que nesse vídeo também tem produtos de lojas do Brasil lá na Shopee. E eu vou deixar o link de todos os produtos pra vocês lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui do blog na descrição. Eu não vou falar o valor dos produtos aqui no vídeo, gente, porque como vocês sabem, o valor dos produtos na Shopee muda muito no decorrer da semana, né? Então eu vou deixar apenas o link pra que vocês mesmos confiram. Então eu vou começar pela parte de papéis, né? De bloquinhos de anotações. E olha só esse aqui. É um bloquinho adesivo. E o legal, gente, é que ele tem muita cola. É mais ou menos até na metade desse bloquinho aqui da folhinha tem cola, né? Esse aqui eu achei super fofo de pandinha, gente. Olha só que lindo. Tem de outros bichinhos também, mas eu adoro panda, então eu escolhi esse aqui. E se eu não me engano custa um real, gente. É super baratinho, então super compensou. E eu gosto bastante desses bloquinhos, assim, diferentes de anotar coisas pequenas, sabe? Pra colocar na agenda, colocar mesmo no painel de anotações. E tem aqui outros modelinhos também, daquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Olha só, esse aqui é de bonequinha. Olha só, esse aqui, gente. Achei super fofo. E tem esse aqui também, acho que é de um ursinho também, né? Ou gatinho, não sei, gente. É um bichinho super fofinho. Ó, tem um tipo moldura lilás. E olha como eu mostrei aqui, como eu falei pra vocês, gente. Tem, ó, cola aqui dos dois, é, quase na metade do bloquinho da folha, né? Então cola super bem. Não é igual aqueles que só tem uma pontinha de cola, não. Cola super bem mesmo. Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor, para me ajudar. Já deixa o seu like para não esquecer depois, tá bom? Então vamos continuar aqui. É, eu vou mostrar aqui, gente. Esse aqui vem 70 adesivos aqui dentro dessa embalagem. É, vem vários repetidos, mas eu achei super legal, assim, pra colar na agenda, sabe? E pra quem faz, é, bujo também, né? Ou Bible Journal. É bem legal, olha só. Eu acho que ele é feito, assim, de papel mesmo, mas ele é tipo um papel fotográfico. Então eu acho que não tem perigo, sabe? De ter contato com aquarela ou algum trabalho que você for fazer que vai água, né? Porque ele é tipo meio que plastificado. Não sei, gente. Acho que ele é fotográfico. Eu comprei também essa washi tape aqui. Olha só que linda, gente. É toda de risquinhos, né? Olha só. Quadradinhos, na verdade, né? E ela é de papel. Eu gostei dela por causa disso, ó. Dá pra fazer bastante coisas. É fácil de cortar, né? Não precisa ser com tesoura nem nada. Então eu gostei muito dessa washi tape. Eu comprei também essa caderneta, gente. Olha só que linda. Ela é pautada e vem 30 folhas. E, gente, eu amei porque vem um letrinho aqui na capa e é toda trabalhada, olha só. E a folha, gente, não é fina não, viu? É da espessura de folha de sulfite. Geralmente esses cadernos pautados têm a folha bem fininha, né? Mas esse aqui não. É bem grossinha mesmo, olha só. E tem outras estampas também. Não é só essa, não. Tem várias estampas lá dessas cadernetas aqui. Ela é um pouco menor que o tamanho A5, ó. Mas acho que super vale a pena. Dá pra fazer letra e anotações. Eu também comprei esses carimbos aqui. Pra quem não sabe, eu também coleciono esses carimbos. Eu tenho vários desenhos fofinhos desses carimbos. E eu vi esse aqui e adorei. Resolvi pedir. Tava super barato. Então pedi também nessa lojinha. É uma loja BR. Eu comprei também esses furadores decorativos. Eu vou testar pra vocês depois, no final aqui do vídeo, né? Eu sempre fiquei com medo de comprar. Mas resolvi comprar pra testar. Pra ver se realmente funciona, né? Eles são bem pequenos, viu? Eu comprei também essas canetas aqui de gatinhos. Olha só, gente, que fofura. Vem quatro cores. E assim, é daquelas canetas em gel. Elas são todas pretas, né? Vem aqui com essa proteção. Mas eu vou tirar pra mostrar a pontinha pra vocês. Ponta agulha. Bem fininha pra quem gosta, né? Eu gosto. No final desse vídeo eu vou mostrar testando, né? Todas essas canetas e os furadores. Então assista até o final. Se eu não me engano, esse aqui é o kit, né? Com as quatro canetas, gente. Eu acho que não vende separado. Gente, eu amo canetas assim fofinhas. Eu tenho muitas canetas. Acho que eu devo ter umas cem canetas assim. Mas toda vez que eu vejo alguma super bonitinha assim, eu acabo comprando. Agora vamos para o produto que eu acho que valeu mais a pena nessa compra toda. Que são essas canetas aqui da Emot, da Uni, né? Da Unibal. Gente, eu peguei aqui na minha cidade R$17,90. E no site, gente, se eu não me engano, eu estava por R$7,00 e pouco. Então assim, é muita diferença no valor. E são a... Tipo, é a mesma caneta. Não é falsa, gente. A ponta é a mesma. Então eu fiquei boba de ver a diferença de preço. E assim, é uma pena que não tinha todas as cores. Só tinha essas aqui. Algumas eu já até tinha, né? A roxa eu já tinha. Então eu não peguei. Peguei só as que eu não tinha ainda. Mas assim, gente, vale super a pena. Eu também comprei essa caneta da Atriz. É uma caneta prata em gel. E assim, ela é super pigmentada. Eu gosto bastante dessa marca. E eu não tinha dessa prata aqui. Então eu resolvi comprar pra testar. Eu comprei também essas canetas Waterbrush, gente. Eu já tenho várias, eu sei. Só que, gente, essas aqui, elas têm três tipos de pontas, ó. Tem uma maior, né? A média e a fininha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem a diferença no tamanho das pontas. E é sempre bom ter mais de uma, né? Porque você pode colocar tinta dentro delas, né? E é isso que eu vou fazer. Vou colocar nanquim. Nessa aqui que tem a ponta mais fina. Pra fazer alguns tipos de trabalho, né? Com elas. E as maiores eu vou deixar pra usar com aquarela mesmo. Pra não ficar, tendo que ficar limpando a ponta toda hora, né? Então é bom sempre ter mais de uma. Olha só a diferença das pontas. E é o kit, viu, gente? Agora eu vou testar as canetas pra vocês verem as cores, né? Aqui eu estou testando a rosa. É um rosa bem forte mesmo, ó. E assim, ela, apesar de ser 0.4, dá a impressão que ela é mais grossa do que isso, né? Mas eu gosto bastante dessa caneta. Ela é super macia pra escrever. E as cores super vibrantes. A única aqui que não aparece muito é a amarela. Eu vou testar também a da Tris, em gel. Olha só. E sai bastante tinta mesmo. Eu gosto de caneta em gel assim, que sai bastante tinta. Olha só o brilho dessa caneta, gente. Que legal. Agora eu vou testar essas aqui de gatinhos. Ela falha um pouco no começo, gente. Porque, como vocês viram, vem uma proteção na ponta. Então, ela fica totalmente seca. Então é preciso esperar a tinta descer um pouquinho. Não estranhe. Amei essas canetas de gatinhos. Agora eu vou testar aqui os furadores, gente. São bem pequenininhos mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Na mão. O que sai, né? Desse furinho. Porque, às vezes, vocês olham lá. Dá a impressão que são grandes. Mas são bem pequenininhos mesmo. Acho que é mais pra detalhes mesmo, assim, na bordinha. Se você quiser decorar alguma bordinha de alguma folha, ó. Bem pequenininho mesmo. Esse aqui de coraçãozinho, então, gente. Olha só. Super pequeno. Olha o tamanho, gente. Muito pequenininho mesmo. Olha. Tá na ponta do meu dedo. E olha que meu dedo não é muito grande. O maior desses aqui é essa aqui de borboletinha. Aqui deu uma falhada, gente. Porque tem o jeito certo de apertar, tá? Então, olha só. Fura super bem. Achei que o corte dele é ótimo, né? E eu já paguei furador de marca e que não era tão bom assim. Então, pessoal. O vídeo vai chegando ao fim. Não esqueça, gente, que os links dos produtos estarão todos lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Ah, e não esqueça, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Ativa o sininho pra eu não perder os próximos vídeos. Deixa um comentário e um like. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.